E olha, a Prefeitura de São José dos Campos assina hoje um convênio com provisão. A cerimônia vai acontecer no prédio da instituição mesmo, por volta de 8h30 da manhã. No início do mês, quatro hospitais de referência fecharam parceria com o governo municipal para um mutirão de cirurgias em várias especialidades. O investimento passa dos 3 milhões de reais. Antoninho da Rocha Marmo, Pio 12, Santa Casa e GAC fecharam o convênio com a intenção de agilizar o atendimento no mutirão da saúde. O convênio com provisão vai possibilitar a realização de 643 cirurgias gerais pelo mutirão de saúde. Serão realizados não somente procedimentos oftalmológicos, mas também gerais, como giérnia, por exemplo. O valor do contrato é de 605 mil reais. Segundo a assessoria de imprensa do provisão, com essas iniciativas, o tempo na fila de espera deve cair de 7 para 3 meses. É o que a gente espera, né? Bom, o dia amanheceu com chuvisco, né? Mas, neste momento, o tempo está aberto, temperatura agradável. Neste momento, segundo os meteorologistas da Somar, aqui em Taubaté, os termômetros marcam 15 graus. Hora da previsão do tempo. Nesta segunda-feira, o tempo não terá mudanças. Haverá sol, nebulosidade variável. Nas cidades do litoral norte, há mais chance de chuva, de forma fraca e passageira. E também, as máximas hoje chegam aos 25 graus em Aparecida, São José dos Campos e em Ubatuba, e aos 26 graus em Cruzeiro. A Justiça Eleitoral caçou o mandato do prefeito de São Sebastião, Hernani Primazzi. Segundo a Justiça, ele teria usado um jornal da região para fazer campanha eleitoral durante as eleições no ano passado. Além de ter o mandato caçado, o juiz eleitoral determinou que Hernani Primazzi fique inelegível por oito anos. A decisão se estende também ao vice, Aldo Conellian. É a segunda vez que o prefeito tem o mandato caçado em pouco mais de um mês. Em março, a Justiça condenou o Hernani Primazzi por compra de votos durante um comício. Primazzi recorreu e conseguiu permanecer no cargo até o julgamento final desse processo. Pois a assessoria de imprensa da Prefeitura disse que tanto o Hernani quanto o vice ainda não foram notificados dessa decisão e que por isso não iriam se manifestar. No próximo bloco aqui do Acontece Regional tem esporte, tem vagas de emprego em três cidades da região. Então não sai daí não. Bom dia para você. 7h44, não perca a hora, hein?